Salve, galera! Beleza? Aqui é o Guzeiro e tá começando mais um vídeo no canal. E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 40 mil inscritos, beleza? E aproveita também e já me segue nas redes sociais que está passando aqui embaixo. Vai lá, segue, 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 segue! E muita gente, muita gente tava pedindo pra trazer vídeo com vocês. Vocês não têm noção, velho! Já tava na hora, né? Tava com saudade, né? Eu tava com saudade de ouvir os pensamentos do Guzeiro e a gente do Guzeiro. Guzeiro, tá. Em todo vídeo, você fala uma frase, né? Nesse vídeo aqui, eu vou falar a frase. O ar que você respira é o que te abraça durante a noite. What? Ah, não. Falou, falou. Tô indo embora, tô indo embora. Agora eu sei como vocês me sentem. Eu tenho uma frase bonita aqui, ó. A mais bonita que a do Mike. Na verdade, a do Mike é profunda demais. A minha não é tão profunda, ela é mais rasa. É o seguinte. Like no vídeo, por favor. Essa é a minha frase. Acabou. Ah, que pra gente entender, velho. A do Peco foi melhor, do Peco foi melhor. Porque a galera tá pedindo pra gente participar dos vídeos do Guzeiro e a gente conseguiu participar. Galera, não dá like, não dá like. Se inscreve no canal. Se inscreve que é melhor que é like. Galera, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. A gente tá jogando um mapa aqui que chama The Bottom, né? Fim de The Bottom, que é procurar os botões escondidos. E o mapa tá em russo, mas eu já li tudo pra vocês, ó. O que tá escrito... Alá, calá, alá. Tudo, The Bottom, meu. Que é o quê? O Silvio Guzeira, conhecedor do português e do inglês, já leu tudo aqui, os negócios em russo, Mike? Então você imagina... O que tá escrito aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó. Pega o livro. Peguei o livro. Vou ler o livro. O livro tá escrito aqui, ó. Alá, 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 game mode 2. Pronto, todo mundo game mode 2? Ah, todo mundo game mode 2. Rapaz, Guzeira, sabe russo. E aqui, ó. E aqui, ó. Clique para iniciar uma das maiores aventuras já criadas e geradas por um russo que mora em Moscou. É isso aí, é isso aí. Vamos dar play aqui, vamos começar? Boa! Aí, galera. Nosso objetivo é achar o primeiro botão. Então vamos procurar esse trem aqui, que eu acho que não vai ser tão simples, né? Bom, esse mapa aqui é... Olha! Que eu conheço esse mapa. Então, por um momento eu achei que eu conhecia esse mapa também, mas esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Caraca, que é isso aqui, meu? Vamos puxar aqui, vamos puxar aqui, ó. Eu acho que eu achei, hein, Guzeira. Ele tá perto da carroça de um bilhão de reais? Não, sobe aqui nessa árvore, sobe nessa árvore e sobe na casa. Cadê, cadê? Tá em cima da casa. Ô, louco! Então, acho que... Lembrando, galera, os primeiros são simples, tá? Mas os outros vão ficando mais difíceis. Eu queria avisar isso aí a vocês. Então vamos apertar a estreia aqui. Mais nada. Olha aqui, que negócio bonito essa espada enfincada aqui nessa... Caraca, cada mapa tem uma decoração legal. Esse aqui eu achei da hora, hein, Guzeira. Essa aqui é do... Aqui, ó, botão. Já achei, ó. Ó, outro botão. Achei mais um botão. E tal, o segredo vai ser a gente achar o botão certo no meio desses todos aqui. Vai ser só apertando. Ah, mas aí que tal. O cara não falou que era acha o botão certo. Tava escrito lá no embolso lá, apenas acha o botão. Esse aí tá errado. Tem paz no tranche, achamos, ganhamos já. Pós-fumar. Eu acho que o botão certo vai ser um botão de madeira. Achei. Peraí. Tem que ser na sorte, Fih. Tem que ser na sorte, trem, aqui. Você tem que ir apertando. Mano, o botão vai estar debaixo da lava. Pode estar debaixo da lava, Guzeira. Debaixo da lava. Debaixo da lava. Aí você tá se matando, Fih. Fala louco, Fih. Fala louco. Como é que tá doido? Onde vai ter o botão debaixo da lava? Caramba, galera. Cadê esse botão, velho? Ó, pode estar nas paredes também. Vamos olhar a parede. Não tá na parede, velho. Verdade, né? Pode estar na parede. Achei. Eu acho. Aperta. Se for, vai ser o que a gente vai tratar as portas. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Esse buraco deve estar no botão. Não tem, não tem. Então, tinha um buraco que eu encontrei, moço, também, que não tinha nenhum botão. O cara tá querendo trollar a gente, entendeu? O cara tá trollando, velho. O cara tá trollando. Aqui, ó. Tem esse buraco aqui que eu achei que ia ter alguma coisa e tinha nada. Ah, não. Eu vou pular. Ai, quase caí na lava, velho. Pô, eu não acho esse negócio. Achei. Você acha que foi o que eu apertei? Achei. Quem que apertou? Eu não sei, Gu. Acho que foi o que eu apertei. E agora a gente tá no T-End, né? Ai, meu filho. Você morreu. Já zeramos o Minecraft porque a gente vai zerar esse mapa. Pô, muito bonitinho o Ender Dragon, hein? Queria dizer não, mas ele tá quieto. Ele tá chocando o filhinho dele aqui, ó. Ai, gente. A asa dele, então, é fita de espada, né? Por isso que dá dano. Pô, que massa, hein? Achei... Meu, muito massa a decoração, hein? E pelo jeito, ó. O botão, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. O botão tá lá em cima. E provavelmente a gente vai ter que fazer um parkour, galera. O Peck já achou o botão, viu? Foi mal aí, viu? Não é não, Fih. Você vem aqui pra cima. Ah, não. Eu acho que é aquele ali, ó. Dá pra olhar ali em cima, tá vendo aqui, ó? É aquele botão ali, ó. Não ia ser fácil assim, Fih. Vai ter que fazer parkour pelo jeito aqui do trem. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Ah, tem aquele bloco transparente. Galera, relaxa. Ah, não. Ah, não. Ó o Mike, ó o Mike. Caí, né, irmão? Caí, né, irmão? Calma, mas... Não, mas eu falei que você ia dar TP em todo mundo, né? O cara que fez esse mapa aí tava loucão. Parece que até que ele é russo. Tão doido que ele é. Ah, não. Não, não, pera. Eu vou fazer uma modificação aqui que eu vou colocar no criativo e eu não me arrebendo disso. Ah, boa. Isso vai salvar muito. Galera, tá muito difícil daqui, velho. Ó, a gente não consegue pular aqui, velho. Tem um bloco na frente que tem aqui. Tem um bloco, acho que em cima, não é? Em cima. É, então. Eu não tô entendendo o que tem aqui. Eu acho que você tem que ir embugando o pulo. Eu, calmei. Vamos ver. Vamos ver se eu sou... Será que tem como? Ó, tá aqui em cima o bloco. Ó, ó. Ih, como você fez isso, Fih? Fica pulando, meus barra de espaço, correndo, barra de espaço. Entendeu? Ai, caraca. Mike, conseguiu. Vai lá, eu vou confiar o poder desse mapa a você, Mike. Boa. Boa, Mike. Boa. Isso é muito difícil, hein? Juro que foi na cagada, galera. Nem eu tô acreditando. Boa, agora dou o objetivo aí, achar o botão, né? Que tá... Que pelo jeito aqui vai ser bem difícil, hein? Vou ficar sentado aqui enquanto vocês acham o botão pra mim. Ô, louco. Cadê aqui, ó? Não, 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 não. Tô apertando tudo que eu vejo pela frente aqui, galera. Não tá indo, não, hein? Cara, é sacana de espalhar vários botões no mesmo lugar aqui, hein? Lembrando que ele pode estar escondido, pode estar na parede, pode estar, sei lá, dentro do item do hopper, tem que colocar em algum lugar, sei lá. Que? É, fi, às vezes tem algum puzzle que ele pode estar dentro do negócio, tem que pegar e levar ele pra outro lugar e colocar o botão no lugar certo. Pode estar em algum baú ou algo do tipo. Não, eu acho que esse... Opa, tem o botão lá em cima. Tem o botão lá em cima? Será que é esses? Opa! Agora estamos na quinta fase. Esse daqui já é mais difícil, hein? Chegando pro último é o mais complicado, hein, galera? Mas é bala, fechei. Tem diamante aqui, ó. Vou até pegar esse baú aqui e minerar esse diamante aqui. Cadê? Não gosta de diamante? Ó! Querida de ferrar aqui no cantinho. Cadê? Ó! Ah, meu carrinho, irmão. Aqui tem um monte de baú, mas tem uns baús que não abrem porque tem um bloco invisível em cima, galera. Ah, é? Ah, eu achei que era porque a gente tava no Game Mode 2. Não, pior que no Game Mode 2 tem nada a ver. Esse daqui tá difícil, hein? Se eu fosse um botão, aonde eu iria me esconder? Eu tô olhando até no teto os trem aqui, velho. E não vai. É, pode ser no teto também, né? Mas eu acho que eu tenho mais suspeito onde tá o botão. Aonde? Não sei. Atrás do baú? O Mago tá olhando atrás do baú. É, tem que ser atrás do baú, mas eu acho que não é não, hein? Eu tô aqui olhando o teto, aqui tranquilo. Será que tá debaixo da lava? Tem como a gente apertar, né? Eu sei, eu acho onde a gente tem que ir. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. Não tá na lava, galera. Só pra lembrar você. Ué, mas você jogou na lava? Aonde, Peck, você acha que deve tá? Me empurra, me empurra, me empurra. Carrinho? Vai, 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 vai. Naquele buraco ali, ó. Eu tô muito além. Vai lá, tem como você entrar? Vai lá. Ai, eu não sei se eu tô andando pra ele de andar. Meu Deus, eu saí do mapa. Meu Deus, eu não tô, meu Deus. Eu não cuidei, hein? Eu pensei tão fora da caixa que eu saí até do mapa. Ô, mas, meu, eu tô achando que tem essa lava que tá... Meu, deve ter um botão aqui. Tem como apertar o botão? Será que é um de profundidade isso? Se tiver, tem como apertar, não tem? Tem. Pela lava? Ih, tô fazendo tudo isso aqui. Opa, calma aí. Opa, você apertou a água aí? Não, eu fiz alguma coisa. Minha mãozinha mexeu quando eu apertei. Tem alguma coisa aqui? Vou ver, Guilherme, vou ver pra você. Tem algo aqui, tem algo aqui. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Naquele canto lá. Uh, caiu aqui embaixo tem um negócio de água, fi. Caraca, aperta o botão aí. Aqui tá o botão. Nossa, eu nunca achava esse negócio, velho. Ainda bem que eu bati ali. Ah, eu não ando bem. Agora, galera, é a última, hein? É a última fase, então vai ser a mais complicada. Esse aqui é uns 100 minutinhos, é? Eu achei que é muito louco isso aqui. Tem até uma máquina ali, você viu, mãe? É meio futurista esse, né? Isso aqui é a Shumelabs, galera. Shumelabs. Aqui eu conheço o lugar aqui. Esse aqui, esse lugar eu conheço só um acionista da Shumelabs. Vou ter que entrar como sócio aí, mas nessa Shumelabs aí, né? Quem sabe? Um bilhão de reais, Luzeiro. Nós veio o que você equipou. Vocês vêm de uma porcentagem aí pra mim? Fechou. Tem que falar o Gutin, na verdade, né? É, o Gutin que é dono da Shumelabs, viu? Isso aqui é um robô, é uma metralhadora, isso aqui. Opa, acho que eu achei o botão. Acho que é aqui, hein? Aperta aí. Se for, vai ser aí. Ué? Aê! Ué, louco! Ganha, vencê, mano. Tá escrito congratulation, parabéns, very, very nice. Obrigado mesmo, tá aqui. E ia querer ser aqui uns bolinhos pra você, fi. Mas enfim, galera, ó, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo, falou? E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.